Olá, tudo bem? Eu sou o Tassi Moraes e irei estar com vocês durante a disciplina de Contabilidade de Custos no módulo 2 do curso de Finanças em Contabilidade. Tudo bem? Bom, nessa disciplina nós iremos trabalhar alguns tópicos referentes ao custo, a aplicação de custos para tomada de decisão. A emenda da disciplina consta que devemos trabalhar a introdução à Contabilidade de Custos, natureza, importância, conceitos e histórico da Contabilidade de Custos, assim como os objetivos e princípios. Trabalharemos também as terminologias e expressões típicas da Contabilidade de Custos. Aprenderemos sobre a classificação e nomenclaturas dos custos, inventário de materiais, formação de preço de vendas, métodos de custeios, ponto de equilíbrio e a relação entre custo, volume e lucro. Então é uma disciplina que estaremos trabalhando com vocês aí de 60 horas, provavelmente teremos três encontros e a disciplina é dividida em três unidades, unidade 1, unidade 2 e unidade 3. O objetivo geral dessa disciplina é que você possa entender a importância da contabilidade no cálculo dos custos das empresas e entender e compreender a utilização dessas informações geradas pela contabilidade de custos para uma determinada tomada de decisão mais acertada. Então o objetivo dessa disciplina é exatamente que vocês possam aprender a utilizar os dados e as informações contábeis para a tomada de decisão. E aí nós vamos trabalhar na unidade 1 da disciplina, as técnicas para análise do custo e os incidentes na administração de bens de serviço. Na unidade 2 nós vamos tentar trabalhar a compreensão de vocês de como calcular os custos, a margem de lucro nesse processo administrativo, instruir um pouco sobre a forma básica e o sistema de custeio, informação de preço também. E por fim na unidade 3, tentar compreender como essas informações podem ser úteis para gerenciamento de uma empresa, para tomada de decisão como um todo. Pois bem, essa é a nossa disciplina. Espero que vocês possam compreender da melhor forma possível e que possa contribuir na formação de vocês. O livro de referência básico dessa disciplina é Contabilidade de Custos Custos da 9ª edição do livro de Eliseu Martins. Provavelmente estará lá no material de vocês as referências para que vocês possam consultar se tiverem acesso. Ok? Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma